Olá, Senhor de Luz! Seja muitíssimo bem-vindo! A gente está aqui reunida mais uma vez, eu, a Ruth e a Aninha Prontas para passar então para vocês a mensagem, a energia do mês de agosto, que já está aí, já passamos do meio do ano Está na hora da gente realmente acordar e fazer alguma coisa, não é só ficar aqui sentadinho, vendo mensagem E a gente está aqui, na verdade, para te dar esse empurrão Então a gente está reunida mais uma vez com a nossa trilha de energia, a gente está reunindo diferentes pontos de vista Diferentes energias para chegar no mesmo lugar e mostrar para vocês que nós somos um E que quando a gente se une, nós somos com certeza muito mais fortes Então vamos lá, eu tenho aqui a Aninha do Cura Com Calma comigo Aninha! Oi, gente! E a minha querida Ruth, do Eu Florescer Olá, de novo! Sim, bem-vindos de volta Então, como vocês sabem, eu trago a energia dos anjos A Aninha traz a energia das fadas e a Ruth traz a energia do tarô Cada uma com o seu foco, com as suas cartinhas Para a gente, então, fazer uma revisão E ver o que o mês de agosto tem para nós O que o universo quer que a gente foque nesse momento Como que a gente pode ter um mês de agosto melhor Da melhor forma possível Não é, meninas? Isso mesmo! Alguma coisa que vocês queiram adicionar antes da gente começar? Não, acho que não Só, né? O que o mês de agosto nos espera O que a gente precisa focar, né? Sim O que a gente quer gravar Para que o mês de agosto seja o mais favorável, né? Para a gente Normalmente Normalmente agosto é um mês de muitas mudanças É um mês muito espiritual Com muitos eventos espirituais e portais daqui e portais de lá Então vamos ver, né? O que eles vão nos dizer Eu já tenho a minha carta aqui E vocês vejam aí Comecem vocês Porque sou sempre eu que começo Então tirem vocês e comecem vocês A minha sai primeiro Quando ela não sai voando Quando a minha não sai voando por aí Mas vamos lá Deixa eu até ver o que eu tenho aqui Ai, gente, adoro Os anjos de vez em quando dão uns puxão de orelha Que eu adoro Vamos lá Ah, eu também, ó Posso falar então? Vai, amor Você já tem sua carta? Já Quer falar? Pode falar, gente O Tarot traz pra gente o nove de paus Ele fala pra você continuar a sua caminhada Continuar agindo Porém, você precisa ter calma E agir com sabedoria Você saber o que você tá fazendo Passo a passo Porque se você tiver pressa Se você quiser chegar muito rápido Tipo, do dia pro outro Onde você quer Você vai se atrapalhar As coisas vão embolar Então, usa a sua sabedoria Sua experiência O que você já aprendeu até hoje Caminhar um passo de cada vez Pra você ir amadurecendo O seu processo Chegar onde você quer Da melhor maneira possível É verdade Aninha? Eu? Tá Saiu a carta do Olho pra dentro de você Que é Tem uma Tem uma fada que ela tá Tem que um Que é uma árvore, né? É como se fosse uma casinha De Das fadas Ah, sim Agora que eu tô vendo É tipo um tronco Isso Aí que tem uma teia de aranha Ela tá presa Uma teia de aranha Então É pra Significa o quê? Que se você ficar Sempre Ouvindo O que os outros Dizem Ou buscando Por Por fora Pelas outras pessoas de fora Você vai ficar preso Você nunca vai conseguir Olhar pra dentro de você Você nunca vai conseguir Se escutar Nunca vai conseguir É O seu auto Nunca vai chegar No seu autoconhecimento Você sempre vai Estar ouvindo daqui Ouvindo dali E você nunca vai saber O que fazer O que agir Como fazer O que você quer fazer Realmente Você precisa se escutar Olhar Olhar pra dentro de si Ver o que você quer O que você tá sentindo Dentro de você Porque senão Nada vai mudar Você vai ficar Nesse Preso Sem Sem sair do lugar É Pra cada um Seguir o seu caminho Não o caminho Não o caminho do outro Não o caminho dos outros Não ficar sempre procurando Ouvir daqui Ouvir dali Ouvir dali Eu tô aqui Esquindo, gente Porque a minha carta Falou exatamente O que vocês estão dizendo Aqui Eu amo Quando fazem isso Eu amo Eu vou me repetir Mas vamos Eu tenho aqui O arcanjo Uriel E ele tá falando Você já sabe O que fazer Você já tem a resposta É E ele fala Pra você Confiar na tua sabedoria E seguir Sem atraso Gente É a mesma coisa Que as meninas falaram E os anjos Vêm confirmar Obviamente Da importância Que é Você conectar Com a tua sabedoria Interior Você ouvir Quem você realmente é Você se ouvir Como a Aninha disse Não ouvir o mundo Ouvir você Porque a tua sabedoria Interior É que carrega A tua luz É que vai te mostrar O caminho Mas que em agosto É pra parar De enrolação E é Pra fazer O que essa luz Interior Está te mostrando Porque você Já sabe o que fazer Para de ficar Procurando resposta Para de ficar Procurando sinal Para de ficar Esperando que os outros Te digam Quando O que fazer Como fazer Quando fazer De que jeito fazer A gente fica A gente A gente vai ter Isso é importante A gente entender Nós vamos ter Sempre um motivo Para não fazer Para não fazer Aliás, um não Pelo contrário A gente vai ter Um milhão de motivos Para não fazer E às vezes A gente tem só um Para fazer Que é exatamente Essa luz Que é o que deve ser ouvido Acima do todo É esse desejo interno É essa sabedoria interna Que é o que deve ser ouvido Acima de tudo Então Se você for Ficar esperando a hora certa Ela não vai chegar nunca Porque O teu ego Vai te mostrar Tanta Coisa Para você não fazer Tanto obstáculo Que você vai ficar Como a carta da minha Mostra Você vai ficar Travado Você vai se enrolar Você vai se enrolar Na confusão Você não vai chegar Na tua casinha Você não vai conseguir Chegar onde você quer chegar Você vai ficar Parado e preso E é exatamente Isso que o Uriel fala Sabedoria É preciso que você Aprenda A se ouvir Que você Dê realmente Ouvidos Para aquilo Que você carrega Aqui dentro Que se ignorar Não vai te levar Para lugar nenhum Duvidado Que você sente Não vai te levar Para lugar nenhum Então Aqui saiu duas cartas Ai Manda Que é Fazer música Faça música Ou seja Você escutar A sua música interior Que vem do seu coração A voz do seu coração Você é um músico Você tem Essa Você tem Total Assim Poder de fazer A sua música Você tem Você já sabe A música que toca No seu coração Sim Falta você Ir lá E fazer essa música Acontecer Dançar a tua valsa Não é Deixar Deixar que a vida Deixar que a vida Vá tocando a valsa Mas você tem que dançar Com ela É Dançar com a vida Exato Eu acho que até agora A gente recebeu Muitas mensagens De olhar para dentro Autoconhecimento E se enxergar E agora começou Uma leva de mensagens De agora você precisa fazer Exatamente Você nunca sabe Quem você é Você já se conheceu Você está mais consciente De si Agora precisa agir Agora você precisa fazer Você chegou num ponto Em que está na hora Realmente De fazer sua caminhada De tomar suas decisões De dar Dar jus É assim que fala Nem sei se é assim que fala De fazer jus Aquilo que você já tem Supostamente Trabalhado Nesses últimos meses É o que eu falei Normalmente agosto A gente tem muito Agosto Todo ano Agosto vem assim Com uma infusão Ele vem com uma Injeção De De mudança Muito grande Um desejo Muito grande De mudar De fazer alguma coisa nova De Sabe É sempre assim A gente sempre passa E é sempre exatamente Essa energia da ação mesmo Sabe Não é mais a energia Do processar a informação Do conectar com você Do aprender O que fazer Da preparação Agosto Supostamente Já é o mês Em que você Em que você vai Pôr a mão na massa Quer dizer Você passou esses Últimos seis meses Vou dar um exemplo Que os gente estão me mostrando aqui Que eles sempre vêm Com as metáforas deles Né Você passou Supostamente Os últimos seis meses Comprando Procurando as suas sementinhas Indo nas lojas Ver qual é a plantinha Que você cria Procurando exatamente O que você cria Agora está Exato A terra certa Exato Qual é a melhor disposição No sol Agora Você tem O garfo e a faca na mão Né Então Você vai ter que plantar Aquilo Finalmente Você vai ter que pegar Essas sementinhas todas A terra que você Arrumou Tudo que você já Preparou até agora Para você realmente Colocar a mão na massa Colocar a mão na terra Fazer aquilo crescer Né Mexer com aquilo Porque é Velha história É igual uma planta A planta não vai crescer Se você não colocar A sementinha dela Dentro da terra E regar aquilo Senão A semente vai ficar Dentro do pacote Se você procurou ela Né Não vai fazer nada Ela não brota Dentro do pacote Exatamente E tem que lembrar Que existe esse tempo Né Esse tempo de maturação De você plantar a semente E a flor nascer Né Você não vai plantar a semente E amanhã já está tudo lindo Pronto A flor aberta Né Que aí é onde a gente Se enrola também Porque Ah, eu estou fazendo E nada está acontecendo E não cheguei onde eu queria E não sei o que E as pessoas começam Ou talvez desistir Ou achar que não está No caminho certo Não está fazendo certo Mas precisa ter essa paciência Para as coisas acontecerem Né Mas esse processo De Da maturação É bem importante também É extremamente importante E aí você vai Você vai estar colocando Todas as suas energias E no resultado final Você vai ver Tudo que você colocou Exatamente As coisas não vão Brotar da noite para o dia Isso também é muito importante A gente lembrar É o que o nove de paus traz Né Se você fizer com pressa A flor não vai nascer Bela Ela não vai nascer Perfeita Ela não vai nascer E existe É aquela história também Existe uma grande chance Dessa flor morrer logo Né Daquele castelo Desabar logo Porque você não construiu ele Com as bases Que deveriam Com o cuidado Com a paciência Que você deveria ter colocado ali Uma coisa que os anjos Estão falando aqui agora É para a gente se perguntar Se Quer dizer Aonde exatamente A gente quer estar Em dezembro Porque a gente vai começar Um novo ciclo A gente está começando agora Mais uma fase do ano Né A fase realmente De agir De fazer muita coisa São os próximos meses São meses muito ativos Para todo mundo Energeticamente falando E eles estão perguntando Em dezembro Quando você fechar esse ciclo Quando você chegar No final desse ano Aonde exatamente Aonde exatamente você quer estar Mas agora Você tem que parar Para pensar O que você vai fazer Para chegar lá Não basta só querer Você quer Porque às vezes A gente quer as coisas Mas a gente não para realmente Para ver Daqui a quatro, cinco, seis meses Aonde é que eu quero estar Então assim Você consegue ter realmente Clareza Do caminho Que você precisa chegar Para chegar Naquele objetivo É o que as cartas falaram O que a carta da Aninha falou Você vai ficar aqui A vida inteira Esperando Você vai ficar aqui A vida inteira Ouvindo os outros Você vai chegar No final do ano No final desse ciclo Você não vai ter Seu lugar Você vai olhar Para dezembro Do ano passado E você vai estar Exatamente No mesmo lugar Que você estava É a questão da organização E de você concretizar Então assim Onde que eu quero estar E o que eu preciso fazer Para estar lá E se organizar E fazer Não é onde eu quero estar E vou esperar Que as coisas Realmente estejam Naquele objetivo Exatamente Essa é a grande pergunta Onde eu quero mais O que eu preciso fazer Para chegar lá É Porque ninguém vai pegar Na tua mãozinha De carregar Infelizmente Se fosse assim Estava bom Gostaríamos Mas não é Nem assim Não Só depende da gente Não adianta esperar Que os outros façam Que os outros mudem Que os outros decidam Por você Porque fazer isso Você está cometendo Um grande crime Contra você mesmo Que é você tirar O teu próprio Livre-arbítrio Você está tirando O teu livre-arbítrio De você E colocando então As decisões As mãos dos outros Quando Isso é um crime Contra nós mesmos Falem que cruzou tudo aqui Falem A sua é sua Do outro E do outro E cada um Desatraçar o seu caminho Mas o que é legal Agora Eu acho Que é essa Energia de ação Que agora você já pode agir E fazer Exato As coisas já estão Preparadas para isso Já está favorável Para isso Exato As energias estão Te ajudando Para realmente Você chegar em dezembro E ver Que aquela planta Deu vida Que aquela planta Ela germinou E que você está colhendo Os frutos Finalmente Daquilo Isso depende De você A plantinha Ela não vai Entrar A sementinha Não vai entrar Sozinha Dentro da terra E ela vai lá Achar um lugar Sem confortável Não vai adubar Sozinha Não vai Coitadinha Não vai Ela precisa De você Não vai trocar De vaso Porque tem Um vaso maior Porque você não Cabe mais Naquele pequenininho É verdade É verdade A gente tem que Dar um pouquinho Mais de valor Para o que a gente Deseja Para os nossos sonhos Para aquilo Que a gente Quer fazer Na nossa vida Porque às vezes É uma coisa pequena Às vezes Não é nada gigantesco E ainda assim Ainda assim É sendo coisa pequena Que seja Por exemplo Para mudar teu cabelo Sei lá Você ainda assim Se bloqueia Você ainda assim Arranja motivo Para não fazer Você ainda assim Espera E aquela velha história As mudanças grandes Só virão Quando a gente Permitir que as pequenas Aconteçam E é exatamente Até nisso No dia a dia Na rotina Não mudar uma coisinha Que outra coisinha Que você tem vontade E não muda Por quê? É retomar o poder Para você Retomar o poder Para as suas mãos Saber que você tem Esse poder De fazer O que você quiser Com a sua vida Tanto ficar parado Quanto andar Quanto fazer as coisas Acontecerem É sempre o poder Da pessoa O seu próprio poder Uma das coisas Que eu sempre escuto É Ah, mas a vida é assim Eu tenho que me conformar Com isso É É o conformismo É a vida Eu ouço muito isso Também É até uma coisa Que os anjos Têm falado Sempre Nesse último mês Eles estão falando Tanto isso Que é Não se conforme Existe sim Um caminho melhor Existe sim Uma vida melhor Existe sim Uma forma melhor De viver Você não precisa Se conformar Com o ruim Por que se conformar Com o ruim? Se conforme com o bom Fique conformado Com o bom Que aí sim Você está dando valor Você está mostrando A tua gratidão Por aquilo que você tem Agora você se conformar Por uma coisa Que não te faz bem Não faz sentido nenhum É uma negligência gigantesca Gigantesca Com a tua energia Com a tua saúde Com o ser que você é É E as coisas Realmente acontecem As coisas acontecem Na nossa vida Coisas não tão boas E coisas boas Mas como que você Vai lidar com isso? O que que O que que isso vai servir Para você crescer Para você amadurecer Para você dar O próximo passo Exato Tudo depende Do que você faz Com aquilo Verdade A gente não controla Mas a gente controla O que que a gente vai fazer Exatamente Exatamente Não é agarrar Aquele obstáculo E ficar preso nele E não Eu tenho que ficar aqui Porque ele apareceu Na minha vida E aqui que eu vou Ter que ficar Tá doendo Mas vou ficar aqui Porque apareceu Porque eu tenho que ficar aqui Não é ele Só foi um obstáculo Que você precisou Dar aquela curvinha ali Para você ir Para onde você precisa ir Né Eu já ouvi muito Também tipo Ah Eu sou condenado A não ter dinheiro Sabe Eu não posso O dinheiro chega Mas vai embora Eu sou condenado A estar sozinho Eu sou Sabe Ninguém é condenado A nada Não existe isso É verdade Não existe isso O universo é infinito É abundante Né É A gente tem total capacidade De alterar qualquer realidade Que a gente tem Eu acho que também Eu acho que também É algo também Meio que é passado Inconscientemente Às vezes até De família É De geração A sociedade em si Constrói a gente Dessa forma São as crenças limitantes Que a gente tem Que precisa quebrar Reconhecer e quebrar Né Porque a gente Nós não somos seres limitantes Né Nós somos ilimitados Então Né A gente coloca Essas barreiras A vida Né A família Mas a gente pode Ultrapassar elas Não precisa ficar preso nela É Exatamente Aliás Esse ciclo vicioso Pode encerrar em nós Né Sim Às vezes é uma crença Que vem de geração Em geração Em geração Em geração E nós A gente pode então Ter esse papel Da quebra daquilo Para que nas próximas gerações Aquilo não seja também Com certeza Com certeza Então É uma questão mesmo De consciência De escolha De tomar a decisão Né De parar de enrolar Mas realmente De confiar No que você sente De confiar No que você quer Acreditar nos teus sonhos Né A gente se desconecta Tanto do nosso ser Na nossa caminhada E esse não acreditar No que a gente deseja É uma desconexão Conosco Então É importante a gente retornar Para dentro É importante a gente se olhar A gente dar valor Para quem somos A gente dá tanto valor Para os outros A gente dá tanto valor Para o que os outros conquistaram Para onde os outros estão Né Onde os outros estão O que os outros estão vivendo E a gente esquece Tanto de nós Né De valorizar Tudo que a gente já conseguiu Tudo que a gente já ultrapassou Tudo que a gente já fez E a gente se desvaloriza E por conta dessa desvalorização A gente acaba não saindo do lugar A gente acaba ficando sempre ali Se conformando com aquilo E não tem necessidade Não se comparar ao outro Né A vida do outro É diferente da nossa Então ninguém é menor Né Ou menos Ou mais incapaz É verdade Cada um tem a sua vida A sua trajetória E todas são importantes Né Da sua maneira Todas são importantes Verdade Somos todos seres incriminados Iguais Somos diferentes Porém iguais Estamos aqui para nos complementar E não para nos É Não para a gente Nos separar Exatamente A gente está aqui para se complementar E não para se separar É Ai que linda mensagem gente Adorei Né Espero que o nosso mês de agosto Seja então assim Um mês de muita ação De muita Muita coisa para fazer Mas coisas produtivas Bonitas Sempre alinhadas na luz Sempre alinhadas no amor E acima de tudo No que a gente sente Na nossa sabedoria interior Como diz Aquilo As mensagens de hoje É Muita energia Né Muita energia boa Assim Muita Muita luz mesmo Né Com muita A busca A busca por essa luz É De qualquer forma Então gente É isso que a gente tem Para passar para vocês Para você que está assistindo hoje A energia de agosto Espero que tenha te inspirado De alguma forma Né Te dado aí Essa injeção De Nossa é isso Eu vou fazer Porque eu estou sentindo E eu vou fazer Espero que de alguma forma Espero que de alguma forma Você tenha sentido isso Com essa mensagem A gente faz com muito carinho Para vocês É um prazer enorme Né meninas Fazermos isso Não se esqueçam De seguir as meninas Se você está aqui No meu canal Me segue Se você Enfim Não se esqueça Se você gostou da tria De vai seguir a Aninha Cura com calma A Muit do Eu Florescer Tanto no Youtube Quanto no Instagram Nós três estamos Presentes Constantemente Né E Eu vou deixar o link Das meninas Também aqui Na descrição Para vocês seguirem elas Mas Não se esqueçam também De escrever aqui Nos comentários Para a gente Que a gente ama Ler os comentários De vocês O que acharam Se vocês gostam Da tria Para a gente Continuar fazendo Porque isso inspira a gente A tomar uma atitude E fazer Não é? Enfim Mas é isso Muito obrigada A todos meninas Obrigada Por graciarem Engraciarem Não sei Iluminarem O meu canal hoje Que os anjos Que as fadas Que a energia divina Do tarot Também Né Traga para vocês Então tudo aquilo Que vocês precisam Para vocês terem Um mês de agosto Abençoado E cheio de atitude Cheio de ação Né gente Mas É isso Então Obrigada meninas Mais uma vez Obrigada Obrigada a vocês Obrigada a Mari Por ver a gente No seu canal Mais uma vez Gratidão Obrigada Adoro Adoro estar com vocês Trabalhando com vocês Na vida Com vocês É verdade É verdade Enfim Gente Mas é isso Então fiquem bem Um abençoado dia Para todos Gratidão 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 E nos falamos Agora na próxima Tríade Né meninas Para o próximo vídeo Vamos ver como é que vai ser Fiquem bem Um beijo grande Tchauzinho Gente Namastê Para todos Tchauzinho Tchauzinho